Olá, aqui em Vos Fala e DOOM e bem-vindos a mais um vídeo da série Forgotten N. Não se esqueça das informações importantes na descrição, como a playlist da série, informações do jogo, redes sociais e canal de lives. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. E Pai Fábio, esse jogo é lindo, Pai Fábio, tira dessa parte. Você tirou nessa parte que eu fiquei muito, muito puta nesse trechinho, mas o jogo é lindo até agora, até agora ele tem sido muito lindo. Uau, o Enforcer! Você parou o tremendo o tremendo! Stop shouting e focus! Apologize, Madame Enforcer. Deputy Amp, at your service. What an honor. We've all heard the stories. There's a quill for Gotling on board that train. Arrest him immediately and send him to the plant. Yes, ma'am! Hmm... 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 If you need anything, I'll pay the transfer pump. The rebels blew it up this morning, and this chief inspector wants me to give it a thorough search. Can you believe that? My first big case! Remember what I said about focusing? Yes, ma'am! Sorry, ma'am! Beleza. A estação já havia sido isolada quando cheguei devido ao ataque dos rebeldes esta manhã. Isso deve facilitar a coleta de evidências. O trem rebelde entrou na pista 4, no andar de baixo. O inspetor-chefe Magnum está lá. Preciso obter dele um relatório da situação e ajudar a identificar o rebelde de todas as formas possíveis. Eles não podem ter chegado longe. Ok... Aqui não parece que dá pra passar. Paramos um trem desgovernado! Muito irritada, mas paramos. Não... Não está conseguindo ver, Jetson? Ainda bem que ninguém me viu essa parte que eu fiquei... Nossa, eu estava muito curta nesse jogo. Fiquei muito curta, não dá pra subir ali. Fiquei muito curta. Fiquei muito curta. Fiquei muito curta. Sim, senhor. Eu estou documentando. Fiquei um foto disso. Você pode ser a primeira opção do rebelde gringo. Eu estou aqui, senhor. Eu só preciso terminar aqui. Eu queria ter um pouco de animo, cara. Pra subir ali. Eu posso ter você trabalhando no planeta amanhã. Eu sei. Desculpa, senhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E o que é para documentar as portas também? Vá! 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 Ah, uma lembrança. Um adesivo de validação fraudado. Hum... Então tem mais aqui. Como que ele sabe que é um adesivo fraudado? Quer dizer, parece ser só um treco costurado. Como é que você sabe que é falso? Cadê que a gente viu naquela hora, no começo? Oxe. É um treco de gasolina. É um bom. Agora que eu estou vendo que é uma bomba com um cigarro no tapa-olho, velho. É uma bomba de... De gasolina. Hum... 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 Seu seguro, né, Pai Fabio? Qual? É um faco de segura aqui. Márcio! Estou ouvindo o que eles estão falando atrás. Parou o diálogo. O ForgotamN, eu falei para a galera que ele está em promoção. Independente se você estiver me assistindo no YouTube. No futuro, ele pode estar ou não em promoção agora. Na época que eu gravei, ele estava. O ForgotamN, o Enforcer está aqui e ela conhece meu nome. Figue. Fique. 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 Queria falar com a câmera. Ela viu a cara que ela faz quando ela... Não deveria apenas ir embora. Mas não quero ir embora. Quero falar com os coitados ali. Droga. Não dá. Tá, então vambora. O que está atrás da porta? Eu sou um enforcer. Descobre. Descobre. Ok. Descobre. Como é que ele não deixa passar? Eu sou uma autoridade aqui na parada. Droga. Estou sem energia ainda. Se animo. Descobre. Você procurou esse lugar para evidências? Eu. Eu... Eu... ...eu... 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 Pera aí. Mas eu vou... Se eu ir aqui... Quero ver se eu consigo... Ele não vai me deixar passar, Só vou ver se eu consigo falar com o coisinha ali pra ver se eu consigo passar. Transfer pump. Tá, não dá pra ir pra esquerda. Não dá porque o coisa de gasolina não vai deixar eu passar. Que absurdo, eu sou executora. A billy. Hmm. Hum... Uhum... Pode, mas a alavanca tá quebrada. Tem que abrir esse portão. Não dá pra eu pular ali. Agora será que não tem range? Não dá pra eu chegar até ali. Tá. Não dá pra eu ir por aqui. Oh! Ok, tem uma entradinha aqui. Por essa eu não esperava. Tá bloqueado. Não dá pra eu... Usar o... A arca aqui. Não, 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 não. Ai, que droga... Eu não quero entrar aqui, velho. A torre. É só isso? Posso fazer nada? Porque... Nada. Não dá pra seguir aqui. Ué, cara. Vamos lá. 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 Parece que tem outros lugares que eu consiga ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, parece que eu teria que ir. Caramba, cara. Caramba, cara. O que eu vou fazer, cara? Lá porque eu tô quebrado. Não dá pra alcançar ali em cima. Tem uma engrenagem no cano que vai para cima. Uma engrenagem no cano. Olha, é mentira. Não sei o que fazer. Não dá pra fazer nada com essa porta fechada. Tô vendo. Ah, nossa senhora. Na minha cara. O pior que eu fiz isso no começo. Ah, não, véi. Tem pedaço de vida aqui pegado. Os bolsas deixam sempre rastros. Beleza. Nossa, véi. Tipo, 500% na minha cara. Não, 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 não. Peraí. Beleza. 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 Ele nasce. Ok, minha arca não tá carregada. Bom, parece que vamos ter que pegar energia dali. Aqui não passa. Não parece passar. Então vamos pegar daqui. Vamos ver aqui que dá. Opa. O que é isso? Tô presa. Ah, não. Não consigo passar aqui. Oh, droga. Tá. O range da coisa é bem pequeno. É bem pequenininho mesmo. Oh, droga. Acabei de botar as tacas zero. Ih, caramba. Tô presa ou tô maluca? Não tem como eu voltar. Não tem como eu voltar. Ai, meu Deus do céu, véi. Não. O que que você faz isso? Não tem como eu voltar. Tá, beleza. Tá, vou... Dá pra resumir. Não vou ficar presa aqui, não, vai. Meu Deus do céu, véi. Tem como resolver, né? Putz. Tá. Ah, não dá pra passar aqui? Ah. Nossa, véi. Esse aqui é super simples. Não, não é tão simples assim, não. Mas beleza, tá. É isso mesmo. Tá certo. Tá certo. Ah, que era só eu pular aqui. Não tava nem preocupada da porta fechar. É só que eu podia ter feito isso aqui o tempo inteiro, né? Tá. Não. Não, 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 não. Peraí. Ah, o que que dá se eu botar energia aqui? Puxa vida, deve ter outra saída. Ai, meu Deus. Eu achei que ia morrer. Hum, tá. Peraí. Quero... Pegar aquilo ali. Não, tá. Não. Não, não. Ah, ok, tá Ah, ok, tá Ah Nice Oh Droga Droga Não, por que que eu caí? Puta merda Tá, peraí, tudo vai dar certo Uma coisa caiu Que foi isso É uma peruca Como é que chegou ali? Ah, peruca loura O inspetor Magno mencionou algo sobre uma peruca Encontrei o que parece ser uma peruca loura no sistema de ventilação na bomba de transferência Parece estar rasgada, deve ter ficado presa quando seu portador passou Uh, Danjiro, obrigada pelo sub O WL te obrigou, é? Tudo bem, Danjiro, obrigada, tá? Vixe que eu dou uma bitoquinha nele depois Preciso dar aqui teu Zono Dar teu VIP Se você quiser lá entrar no meu Discord Peguei pra skin do Apex Tô ligada, ele falou Eu e falou Se você quiser entrar no meu Discord, tá? Só digitar a exclamação Discord aí no chat Ou clicar Sobre mim Que vai ter o link do Discord lá Que isso, gente? Pá, pá Good night, Cat Gente, muito obrigada pelos muitos subs É nóis Assim eu fico milionária Lembrando, gente Que agora a Twitch liberou mais O Cat sempre lembra disso A Twitch liberou mais emotes pra afiliados Então Se vocês quiserem ir dando os subs pra eu poder botar mais emotes Vou ficar super feliz Um ano, hein, Cat Um ano, hein Um ano A hora de trazer o bolinho Trazer o bolinho E fazer a festa Beleza? Tô jogando Forgotam N Peguei alguma lembrança nova? Não Tô jogando Forgotam N Rebeldes Estão atacando O mundo está Se desfazendo Tá O que que eu tinha que fazer aqui? Sim, né? Caraca, é mesmo, né, Cat Muito rápido mesmo Eu tava tentando ver Um jogo pro subir de novo Pra gente Bom, esse range Churuca do caramba Agora eu tenho que sair Ah, que churruca Ai, bebe Oh, f***. Beleza. Ah, eu poderia ter saído por ali, né? Nossa, mano. Tá, peraí. Ah, véi. Era só eu ter saído por ali, mano. Oh, droga. Era só eu ter saído por ali. Por que eu tô tendo todo esse trabalho de sair? Era só eu ter saído por lá. Oh, no. Oh, droga. Não. P***, merda, véi. Por que eu caí? Oh, não. Ai, meu Deus. Tô tendo muito mais trabalho do que eu deveria estar tendo aqui no corpo. Oh, God. Não dá pra bugar a energia de volta. Que droga. Melhorou? Ah, boa, Cat. Caraca. Eu tô pensando em ir no dentista também. Já faz muitos anos que eu não vou. Muitos anos. Eu ia na... Muito, quando era criança. Só que, cara, só que era traumatizante porque a anestesia não funcionava direito. Alguma coisa mudou? Não. Nada. Aí, eu tenho mó trauma, cara, de dentista. Sério. Dentista em que a anestesia não funciona direito é a pior coisa do mundo. Sério? Ai, que horrível. Eu encontrei uma peruca. Oh, não! Eu devia ter perdido. Por favor, não diga o Magnum. Você não está fazendo uma boa impressão, deputado. Hum, ok. Tá, encontrei a tal peruca, mas... Não sei se o cara vai deixar passar. Deixa eu ver ali se eu consigo ver os passageiros. Ah. Ah, cara, mas tipo assim, eu sentia muita dor. Muita dor. Sério mesmo. Era horrível, horrível. Eu tenho muito trauma de dentista por causa disso. Porque eu ia praticamente, sei lá, toda semana para o dentista. E... E toda semana era sofrimento. Era broca com a anestesia que não funcionava direito. É horrível, era horrível. Beleza, vamos descer. É, continuando deixando a gente passar. Tá visto, velho. Eu sou a maior autoridade dessa parada e o cara me desobedece. Ah, sim, horrível. E agora... Aí, por causa disso, eu não fui por muitos anos, né? Aí agora eu tenho que ir de novo, né? Como é que dentista não tem plano... Que luz... Que isso? Um milhão de subes! Tô milionária! Só um instantinho. Eu espero que você esteja fazendo notas, Blitz. Não é um garotinho que está sob o meu comandante aqui. Tem que ser uma garota rebelde. Onde você encontrou? No sistema de ventilação, na pão de transferência. O Amp descerou isso? Eu não me importo se ele fizer. Você pode discutir com o deputado Amp depois, se quiser. Eu vou. Você queira, pobreza. Talvez você deve lhe dar um gosto de você, hein? Eu quero questionar o rebelde. Onde você está se mantendo? Eu sou a maior autoridade aqui dessa parada. Ele me cobra? Ô Smertelol. Muito obrigada pelo seu sub, tá? Você é amigo do WN também? Ele falou que ia me arrumar uns dois subs pra mim. Mas muito, muito obrigada, tá, gente? Pelo sub. Agradeço 500%. Me ajuda muito. E neste momento eu estou com a meta de pegar pelo menos 15 subs pra poder botar dois emoticons aí, cara. Só queria dizer que se o Rodrigo não para de me afundar na PECS, pode deixar. Eu brigo com ele depois. Que absurdo afundar na PECS. Mas muito obrigada, tá, Smertel? Você nem conhece e tal. E eu sei que o WN tá... O WN, pra quem não sabe, é o God, tá, galera? Tá forçando vocês a serem presos e guardados e me dar o sub e tudo. Mas assim, muito, muito, muito obrigada. Muito gentil da parte de vocês, tá? Deixa eu dar aqui teu zono, Smert. Smert, qualquer coisa, eu tenho o sub-day. Eu tenho uma série de vantagens de você ser sub, tá? Aqui embaixo tem as vantagens de você ser sub e entra no meu Discord pra gente conversar melhor, tá bom? Se você quiser, né? Estiver animado. Aqui tem os vips. E é nóis, gente. Muito, muito obrigada por todos esses subs. Isso me ajuda imensamente. Vamos chegar aos 15 pra gente poder... Apex é casual. Você já jogou Apex já? Alguém aqui já usou Apex? Quem tá me assistindo no Twitch? Quem tá me assistindo no YouTube? Já jogaram Apex? Beleza, agora sim vou poder passar pelo cara da gasolina. Oxi. Sou uma autoridade da parada e o cara não deixa passar. Eu baixei, mas eu não joguei até hoje. Sério, vocês nunca jogaram? Meus amigos que não jogam. Eu poderia ter feito isso? Eu poderia ter destilado ele? Isso seria uma escolha? Bioshock foi exatamente o que o Jesson falou. Ele falou que lembra Bioshock também. Ah, então aqui é pra ir embora mesmo, né? Ok. Vamos falar com o suspeito da peruca. Será que é uma cabeça de manequim? Careca? Pra ter uma peruca? Ah, eu fiquei três horas nesse treino. Nem fala. Não, não quero torturar ninguém. Após ser falado com o mestre Bancu, devo usar qualquer meio necessário para extrair informações do rebelde capturado pelo espetor-chefe Magnum. É crucial que eu pegue o chupado desses crimes hediondos antes que eles possam prejudicar ainda mais os nossos esforços passivos para voltar ao éter. O rebelde deve ser capaz de nos esclarecer sobre a peruca escondida que descobri e, se ele resistir, serei forçado a recorrer a outros meios. Não me lembro dessa nova. Nada, beleza. É um ventilador, um ventilador de chapéu. Eu vou ver o que eu posso fazer. Cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô preocupada. Por que que eles não querem voltar a vida ao mundo real? Porque, basicamente, a tal ponte que a gente tá fazendo é pra eles voltarem aos seus humanos, né? E tal, voltarem a ser objetos, quem sabe, não mais esquecidos, né? Não sei por que que eles são contra isso. Talvez sejam, nunca voltem a ser usados. Tipo, por exemplo, aquele ventilador que parece um ventilador velho. Ninguém vai querer mais usar o ventilador velho. Entendeu? Ou sei lá. Ou vai ver que é tudo uma mentira. Ah, não! É um som. Você devia. Isso é uma lição importante, por favor. Eu sei que muitos de vocês, Forgotlings, não são tão fãs de mim. Sua reputação como um soul-snatcher precede-te em força. Por que você está atingindo assim? Você tem que ser brincadeira. Por que eu te dizer? Você poluiu a nossa casa com a planta. Você controla como vivemos com validações. Você atingiu como você nos own. Isso é verdade. Isso é verdade também. Ah, entendi. A motivação. Então, eu consigo compreender, cara. O que vocês acham aí do... O que vocês fariam? Vocês preferiam voltar a ser objetos e tal? Largar essa vida aqui de ser vivo? De trabalhar? De ter casa? Amigos e tal? Ou vocês preferiam simplesmente ser livres assim? Mas liberdade tem um custo, né? Eles estão colocando o risco da vida de vários... Vários deles. Pra... Pra conseguir o que querem, entendeu? Isso não é legal. E também, é normal você... Qualquer sociedade você ter uma figura de autoridade. Se é que você me entende. Tem que ter uma figura de autoridade. Nós somos autoridade e... Acho que não fazendo mal a ninguém, que mal tem. Né? É isso. Eu sei do FIG. Eu quero o FIG mesmo, cara. Você tem um líder. E eu também sei que eu conheço o nome dele. Dê o nome. O nome é FIG. Ok. Você tem um nome. Então, o que? Oh, eu tenho mais do que um nome. Nós procuramos o sistema de ventilação de transferência. É assim que os seus irmãos escaparam. E você sabe o que nós encontramos? Oh, eu estou cristalizando com antecipação. Uma WIG. Eu entendi. Você tem uma WIG e uma FIG. E você acha que isso é grande? Bem, isso certamente provou... algo. Oh, isso deve ser embarrasante para você. Olhe. Isso não vai para onde. Claro que não. Um lutador de liberdade nunca se desculpe. Isso não vai para onde. Isso não vai para onde. Não vai para onde. Isso não vai para onde. Não vai para onde. Isso não vai para onde. Então, por que você não me diz onde eu posso encontrar o líder rebelde? E eu vou encontrar a melhor solução para todos nós. Eu vou deixar você ir. Eu quero acreditar que você... O que eu preciso é o nome do lugar onde você conhece o FIG. Mr. FIG, como muitos o chamam. often hangs out ato em bar downtown called Scrappers. You know, where they record Realm Radio. The old theater? Yeah, the entrance is in there. Here, take this ticket. Hmm, eu consegui a informação. Não, consegui a informação sem destruir o cara. Então, pontos para mim. Mas eu deveria... Ele é um traidor, né? Mas ele entregou, sei lá, velho. Ele é um traidor, traidor? Ou ele é um traidor da traição... Traída da... 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 Ah, sei lá. Eu estou deixando. Isso foi um trabalho mástico lá dentro. Obrigado, Chief Inspector. Eu continuarei a investigação no teatro. Talvez eu venha com você, caso você precise de backup. Isso não será necessário. Oh, claro. Agora, eu vou ficar aqui e guardar a estação principal, caso os Rebels voltem, Madame Força. Ele é dois caras, dois caras. Master, eu estou indo para o teatro. É conectado com os Rebels, de alguma forma. Excelente. E agora, acreditamos em quem? O que é que eu estou indo? O teatro está nas ruas altas. O distrito não pode ser mais seguro. Tenha cuidado, Anne. Eu vou. Cara... Quem a gente acredita? O cara parece que não tem o menor dó, cara. O que é que é que é que é o melhor dó, sabe? O que é que é que ele... O que é que é que ele... O que é que é que ele... O cara ainda está tirando foto? Deixa eu ver. Não Não tá assim Não é que tá mesmo? É complicado, cara Todo sistema tem dois lados Eu me lembro que o Bioshock Inclusive eu já tava comparando ele um pouco Também tem essa coisa dos dois lados, né? Do lugar que aparentemente É um lugar incrível, pacífico Que funciona pra todo mundo E aqueles que não estão satisfeitos com isso Por mais que pareça que seja muito bom, né? Tô sem energia Tchau